Música Dá pra montar, tudo montadinho Tudo, e a gente faz questão de fazer a instalação Tanto das TVs, quanto do micro-ondas, tudo Porque a gente dá a garantia daí da instalação Porque o senhor me diz de repente Não, eu instalo sozinha as eletro, tá, mas eu não posso dar a garantia Porque a fiação fica toda por trás Não, não, eu conheci as peças A instalação vai com você, ela conhece as peças É, daí teria que ver com as meninas lá de compras Pra ver quanto sai, porque a gente consegue tudo a preço de custo Da eletro Lobos e coisas assim, mas aí eu não sei dizer pro senhor Eu vou lá pegar a caneta Ô Félix, eu queria te filmar comprando já Não, mas a Silva não liberou o dinheiro Ah, mas o Bernardo, a Eunice te liberou, né? É, eu tô liberado Tá, então depois eu comunico à Eunice da compra Pra olhar, né? Não, ele queria saber, eu não sei, foi o senhor que me pediu ou foi aquele que foi o senhor? Dando todos os acessórios Daí, tem, o senhor faz preço aí também Sim E acessórios, que tipo, por exemplo? Não, no geladeiro No geladeiro No geladeiro, microondas, TV É o preço que a gente cobra, você vai pagar também, né? É, eu disse, a gente consegue de custo Só o nosso chassi então É, o chassi também, se não quiser a gente compra também Nós ganhamos na transformação O chassi, eu passo a nota fiscal pro senhor Pode comprar direto, nós compramos Ou, o geladeiro é direto do México, nós compramos tudo direto de fábrica Temos um preço melhor do que o lojista tem, né? E a outra pergunta foi o senhor que me fez da fibra Não, foi o outro que saiu ali Foi o outro que saiu ali Ele quer saber o que é que é feita a estrutura, onde é que está o... É, quer dizer, a outra estrutura De ferro, né? É, isso é... Isso é o segredo? Segredo do fabricante E essa cor aqui, como é que é o nome dessa cor aqui? Que eu esqueci Silver Silver Isso que é Foi o outro senhor que me pediu também Somos nós, né? A gente tem problema em tudo Onde está o outro? Onde está a ver? É, nós lá, nós lá... Onde está a ver? É, nós lá... Quando está a ver? Onde está a ver? É, nós lá... E é... Eu não sei... Aqui nós lá... Aqui nós lá... Não sei... Aqui nós... Aqui nós fazemos aí, gente Vamos fazer o casaco Que está... Obrigado.